Pessoal, vamos falar do super pedido de impeachment do Bolsonaro, hein? Nossa senhora, que coisa preocupante. Não é mais só um pedido de impeachment, não. Um super pedido de impeachment. Vamos entender essa história. Vou falar disso, vou falar da reação do Arthur Lira sobre isso também. A notícia foi sugerida pelo Rodrigo Pereira, pelo Minha Casa é Meu País, Bill Vitor Schwinn, anticoletivista. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia. Obrigado a você que vinha assistir nossos vídeos por aqui. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal. Pois bem, ontem foi protocolado o super pedido de impeachment apartidário. Olha o apartidário aqui. Top pessoal do PT. Aí tem aqui, olha só quem aqui, olha quem tá aqui no cantinho aqui. O Kim Kataguir é apartidário, né? Não é de esquerda não, tá? É apartidário. Enfim, chamaram de super pedido de impeachment por quê? Porque pegaram, reciclaram as causas dos outros 200 mil pedidos de impeachment que eles já fizeram. Acrescentaram essas coisas que estão acontecendo aí, essas besteiras que estão saindo na mídia, que eu já falei que é um tal de disse-me-disse, que fulano falou que não sei o que lá. Não tem um contrato fechado, não tem nada que prove nada de propina, de corrupção, de nada. Enfim, mas tem o disse-me-disse. Não, fulano falou que ia pagar propina. O Beltrano disse que não sei o que lá. Enfim, eu vou falar isso pra vocês. Eu fico até tranquilo que eles tenham feito isso neste momento, porque isso mostra que é isso que eles têm mesmo, né? Não tem nada além disso. Sinceramente, com o que eles botaram nos últimos dias? Se eles acham que isso daí é suficiente pra um pedido de impeachment, pra um negócio tão grave assim, realmente significa que eles só têm isso, né? Não tem nada melhor. certamente poderiam esperar coisas piores pra efetivamente ter algum embasamento. E esse pessoal, eu vou te falar um negócio, tem um grave erro de estratégia nisso daí, eu vou falar sobre isso nesse instante, mas antes eu quero falar sobre exatamente o pedido de impeachment. O que é que pede, né? Tiraram a foto o pessoal da esquerda radical, o pessoal da centro-esquerda, Joice Hasselman, Alexandre Frota, que eu sinceramente não sei em que grau da esquerda que eles estão. Eu achava que era centro-esquerda, mas cada vez mais eu tô chegando à conclusão de que eles são só palhaços de picadeiro mesmo. Vou explicar o grande erro estratégico desse povo. Mas vamos lá, o pedido de impeachment em si, né? Super pedido de impeachment. Agora ele cai, agora cai. Não, agora... Enquanto era só pedido de impeachment, não tinha risco. Agora que é um super pedido de impeachment, pô... Bom, eles colocaram nomes que vão da esquerda à direita. Quem de direita assinou ali? Eu não vi ninguém levemente próximo da direita, mas enfim. Então, aí, quais são os crimes, né? Crime contra a existência política da União. Conflito com outras... Caramba, bicho, olha só. Esse pessoal não percebe que esse tipo de coisa, botar esse monte de papagaiada aqui, só mostra que eles não têm nada. Eles estão botando um monte de coisa aqui que não tem sentido nenhum. Hostilidade contra a nação estrangeira. Declarações xenofóbicas a médicos de Cuba. Cara, é piada isso, bicho. Esse negócio, esse tipo de coisa, você tem que tomar cuidado. Até quando você faz ação na justiça, tá? Você botar um monte de pedidos, um monte de causas, um monte de coisas, assim, pode parecer que é um negócio melhor, mas no final das contas não fica bom, não, porque fica parecendo que tem um monte de confusão ali e as coisas ficam mais fracas. É melhor você ter uma causa muito bem fundamentada, como foi o da Dilma. A Dilma fez pedalada fiscal. Não, tá lá, ó, no orçamento. Ela emprestou dinheiro, pegou dinheiro emprestado da Caixa Econômica Federal. Isso é ilegal pela legislação. Pronto, pedalada fiscal. É uma coisa só. Até tinha algumas outras coisas falando ali, mas era uma coisa central e o resto era detalhezinho que estava ali. O Fernando Collor de Mello, nem lembro qual foi o impeachment dele lá, mas era negócio das sobras de campanha geridas lá pelo... pelo tesoureiro da campanha dele lá, pelo PC Farias e coisa. Tinha uma causa que era a causa séria, né? E pode até ter uma coisa ou outra demais, mas se você colocar um monte de coisa assim, mostra só que você não tem nada contra ele, de fato. Não tem nada de pesado. Tem um monte de detalhezinho, tem picuinha com ele. Ah, você não gosta do que ele falou dos médicos de Cuba? Você não vai gostar do que eu acho dos médicos de Cuba também, não. Não enquanto pessoas. As pessoas, é lógico, são vítimas desse regime cubano, de qualquer forma, mas o programa de médicos de Cuba realmente é um absurdo completo. Enfim, aquela choradeira toda de sempre e incluíram esses últimos pontos aí sobre a suposta prevaricação dele não mandar investigar a Covaxin, sendo que o contrato não foi pra frente. Ou seja, quem disse que não resolveu o problema? Já resolveu o problema, por que vai investigar alguma coisa se o contrato de fato não foi pra frente, né? Ah, o cara lá falou que pediram vacina de um dólar, um dólar por vacina de propina, não sei o que lá, e exoneraram o coisa. Aí tem gente falando assim, ah, mas se não tinha nada disso, se era disse-me disso, por que exoneraram a coisa? Não, isso é muito simples. Tem uma resposta direta a esse tipo de coisa. Um funcionário público, um funcionário do Ministério da Saúde, de confiança, como é o caso do cara, ele tem que não apenas ser honesto, como tem que parecer honesto também. Se pairam dúvidas sobre a honestidade dele, é melhor afastar o cara, deixar ele responder a este processo, de forma que ele possa se livrar dessas acusações, mostrar que não tem culpa nisso daí, e aí depois, eventualmente, ele é readmitido, é recolocado nesse cargo novamente. Cargo de confiança é exatamente pra isso. É o cara que tá ali, que tem a reputação ilibada. Se pairam dúvidas, se alguém disse, olha, fulano me exigiu propina, o ideal é realmente tirar o cara, não é admissão de culpa. É você dizer que realmente, olha só, vamos investigar, vamos ver o que é isso daí. Você tá dizendo que é um problema? Vamos investigar isso daí, vamos ver até onde é que é. O que eu tô dizendo é, esse tipo de coisa, como eu expliquei, disseram que ele pediu. Não tem lógica nenhuma. A menos que tenha alguma outra evidência mais séria disso daí, não tem como comprovar isso daí. E, bom, e lógico, esse super pedido de impeachment foi um super pedido de impeachment com um super tempo de tramitação que já foi dito pelo presidente da Câmara que não vai passar. A gente já sabia que não vai passar, porque, ao contrário do que esse pessoal tá achando, eles tão achando que abalaram o governo Bolsonaro. Agora, a gente pegou o governo. E, de fato, esse tipo de acusação tem potencial para prejudicar Bolsonaro. Mas é o que eu falei pra vocês. Por enquanto, eles têm muito pouco. Eles não têm nada de significativo. Assim, se eles conseguirem fazer um caso com isso daí, um caso sério, conseguirem realmente ter uma investigação séria em cima disso daí, pode realmente abalar, não tenha dúvida. Agora, do que eles têm até aqui, não tem nada de substancial. A compra da Covaxin não aconteceu. Essa suposta venda da AstraZeneca. A AstraZeneca disse até que não tem representantes. Eu falei no vídeo de ontem que ela estava se referindo a vacinas privadas, mas parece que, além disso, depois disso, ela também falou para os jornais que ela só vende para o Brasil através do acordo com a Fiocruz. Então, não tem outra empresa para vender vacina no Brasil. Então, de qualquer forma, não iria prosperar esse tipo de compra da AstraZeneca por outro caminho. Ou seja, são coisas que não iam para frente de qualquer forma. Não tem esse negócio. Não tem porquê isso daí ser colocado como uma coisa séria. E aqui, o Lira já disse que não vai acatar esse super pedido de impeachment contra Bolsonaro. Veja, é lógico que isso dá um poder para o Lira muito grande. Bolsonaro, ele pode exigir coisas de Bolsonaro, coisas sérias, e Bolsonaro vai ter que atender porque, por mais que a gente saiba que não vai passar no Congresso se o Lira aceitar esse pedido, o mero fato de abrir votação, o que acontece? Aí, Bolsonaro começa a ficar na mão de um monte de deputado. Cada deputado vai fazer demanda, querer dinheiro, querer uma coisa, querer outra. Como eu disse para vocês, Brasília não tem segredo. Esquece esse troço de que é representante do povo, não sei o que lá. Meu amigo, no final das contas, o Estado existe para uma coisa só, roubar dinheiro da população para entregar, para funcionários públicos de alto escalão, para políticos e para amigos de político. É só para isso que o Estado existe. Nada além disso é função do Estado. O resto todo ele diz que faz, ele diz que representa você, ele diz que vai cuidar da sua saúde, ele diz um monte de coisa, na prática não faz nada disso. O que interessa ali é só o interesse das pessoas, cada um querendo aumentar o botim em cima desse roubo. Então, se o Lira botar esse negócio em votação, o Bolsonaro vai ter que lidar com dezenas de deputados pedindo coisas para votar a favor do Bolsonaro ou contra esse pedido. No final das contas, o Lira é crucial nesse caso e o Lira ganha uma boa vantagem sobre o Bolsonaro, é verdade. E como eu disse para vocês, lá no início, quando o Lira foi eleito, em algum momento ele pode virar Bolsonaro, pode virar contra Bolsonaro, não tenha dúvida. Mas eu acho que pelo que ele está dizendo, não, não tem lógica isso daí e até não seria uma coisa razoável neste momento, muita gente fala, pede pedido de impeachment, não sei o que lá, não sei o que lá, na verdade, para marcar a posição política, não quer de fato o impeachment. O impeachment, na verdade, se você olhar os impeachments do passado, não foram bons para ninguém que perseguiu eles. O impeachment do Collor foi pedido pelo PT. O PT achava que caindo Collor que ele ia ganhar a próxima eleição facinho, não ganhou. Caiu Collor, entrou o Itamar, entrou o Fernando Henrique Cardoso, o Fernando Henrique Cardoso ficou oito anos. O PT, se tivesse deixado Collor chegar no fim do mandato dele, certamente teria ganho porque o Collor já estava altamente impopular e antes de aparecer o Fernando Henrique Cardoso, o PT era alternativo ao Collor, então teria deixado. No caso da Dilma também, o PMDB que quis, no final das contas, ganhar o poder, acabou se dando mal, não conseguiu eleger ninguém depois, não conseguiu a eleição do Temer, nem do Meirelles, que era o interesse deles, enfim. Lembra que muito disso daqui o pessoal fala coisa e tal, mas é só briga de poder, não tem de fato isso daí. Agora, outra coisa que ele falou aqui é que o Arthur Lira falou que era só, não, esses novos crimes que botaram aqui, o Lira falou o seguinte, só tem coisa velha no pedido, não tem nada novo. O que tem de novo é o que a CPI está investigando. Então vamos esperar a CPI investigar, ela está fazendo um belíssimo trabalho, bem imparcial, é aquele negócio, botar o Renan Calenos ali foi a melhor coisa para o Bolsonaro no final das contas. Ele falou que antes de analisar o super pedido de impeachment, tem 120 pedidos de impeachment na fila, ele vai avaliar cada um deles e coisa e tal, e de qualquer forma, vou esperar a CPI acabar, que tem um belíssimo trabalho, bem imparcial. ou seja, esse pedido de impeachment vai ficar engavetado do mesmo jeito. Se fosse questão política, já tem não sei quantos pedidos de impeachment lá, não faz sentido isso daí. Agora, o que eu quero acrescentar aqui que é uma coisa muito importante é o seguinte, eu sei que deputado novo ele se atrapalha um pouco nessa coisa de estratégia, é uma coisa complicada isso daí. Talvez o pessoal do MBL não tenha percebido o quão atrapalhada foi essa estratégia deles, porque, olha só, é só você olhar nessa foto. Repara, ninguém do PSDB, o PSDB adoraria o impeachment do Bolsonaro, adoraria estar nisso daí também, estar contra o Bolsonaro. Repara que o pessoal velhaco do PSDB, o pessoal esperto, experiente na política, não entrou nesse troço. Por que que não entrou nesse troço? Porque isso aí parece, para o eleitor do Kim Kataguiri, traição. Olha só, o cara brigou esse tempo todo com essa turma do PT e tá aqui ele agora do ladinho deles, abraçadinho com eles aqui, junto com a turma toda. Mesma coisa, Glaze Hoffman, mesma coisa Alexandre Fora. O cara abraçar o PSDB é uma coisa ruim, mas, de qualquer forma, pelo menos tem alguma consistência nisso daí que ele vinha fazendo. Agora que ele se abraçou com o PT, realmente vai ficar uma coisa estranha. Eu sei que tem gente que gosta muito do Kim Kataguiri, que gosta muito do MBL, que vai votar nele de qualquer forma. A questão é, isso vai ser suficiente para eleger ele novamente ano que vem? Eu não sei não, viu? Eu acho que ele perdeu muito dos apoios dele, justamente porque esse tipo de foto, esse tipo de coisa, cara, a partidário, cadê a partidário aqui? Só tem PT nessa foto, só tem a esquerda radical nessa foto. É o mesmo caso, e o Kim Kataguiri entrou nisso daí de brincadeira, nisso daí, botando o rostinho dele do lado. Realmente é um caso clássico de falta de visão estratégica nisso aí. Eu até entendo o que ele quis dizer, né? Ele tá querendo se posicionar como terceira via, não tem nada a ver, eu quero tirar Bolsonaro a todo custo, não importa quem. Mas, meu amigo, no final das contas, esse tipo de foto aqui parece, para o eleitor do Kim Kataguiri, traição. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, clique no like e se inscreva no canal. Isso me ajuda e ajuda também a causa da liberdade, pois o YouTube vai passar a recomendar mais os meus vídeos e vídeos com temas libertários para você e para outras pessoas. Considere também clicar no sininho e pedir para ser notificado de novos vídeos. Caso queira sugerir uma notícia para falarmos aqui, é só ir no nosso site htps-ancap.su clicar lá em sugerir uma pauta, colocar o link da notícia, pode acrescentar alguma informação se você quiser. Eu agradeço a todos que nos ajudam a fazer este programa.